Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira, olha que loucura, essa é a Kiper pessoal, eu trago ela sempre aqui no meu canal AKP3R, é uma criptomoeda que ao meu ver vai explodir na alta, vai bater mais de mil dólares A última alta histórica dela foi na região dos mil seiscentos e noventa dólares e aí você vê que ela quando ela foi dessa região ela soltou dos sessenta e nove dólares até o topo histórico Então prestem bem atenção que isso tudo foi dentro de uma região de tempo muito curta Aqui ela estava a 69 dólares em 21 de junho, quando chegou em novembro de 2021 no grande pico de alta, novembro de 2020 Ela estava batendo mil e poucos dólares aí, então com 330 milhões apenas de market cap, ela está com market cap agora de 17 milhões de dólares Essa é uma das criptomoedas que eu provavelmente vou colocar aí pelo menos 10 na minha carteira nos próximos dias Para poder tentar chegar lá em cima com essas criptomoedas e vender a mais de mil dólares Então fica ligado que essa criptomoeda é muito interessante Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito aqui do meu canal Lembrando pessoal que eu não dou recomendações de compra de venda A gente está no fundo, está próximo da região aí, que ela estartou a sua grande alta, 69 dólares Agora ela está batendo nos 54, você não precisa de muito 10 aí te fazem vender, se ela bater os mil dólares de fato Você vender 10, ela vai vender 10, daria 10 mil dólares, daria mais de 55 mil reais Então preço muito interessante para a compra da criptomoeda para levar para longo prazo Ela achou um fundo, tá pessoal, está fazendo uma espécie de fundo triplo No mensal eu espero quando ela explodir de uma vez Porque quando entrar o market cap nela, ela vai de uma vez Porque é uma criptomoeda que tem um supply muito, mas muito, muito pequeno mesmo Então é uma criptomoeda que eu acredito nessa explosão de alta No gráfico do semanal, a gente tem o que? A Keeper trabalhando aí uma possível reversão de alta Só tem reversão de alta de fato acima dos 75 dólares, tá? Aqui nessa região de preço, depois de romper as suas médias E aí os indicadores começam a subir também MACD, Vortex, Tocasco, RSI Você tem aí um possível toque de banda de Bollinger nessa mesma região E para romper mesmo de fato, para ficar em tendência de alta Teria que romper os 100 dólares e ficar acima de todos os indicadores Inclusive da nuvem de Chumulco, tá? Então a gente ainda não tem reversão do semanal Então estamos tentando uma reversão do diário E o preço bate nos 66 e volta Bate nos 66 e volta Então tem que ficar de olho, tá? Hoje a gente está com um inside bar Provavelmente é um pullback natural do mercado Então a tendência aqui ainda é de baixa no diário Como eu falei com vocês, a gente só tem alta com preço acima dos 75 dólares Aí dá para dar uma confirmada na alta Por enquanto, ela não marcou nem a sua reversão de tendência Porque ela só marcaria a reversão de tendência, a meu ver Quando ela estivesse acima da média móvel de 200 E o mercado estivesse empurrando ela Podem reparar que quando entra um volume um pouco maior A gente tem alguns micro pumps, tá? Provavelmente ela quando for bater 1.200, 300, 400 dólares Vai de uma vez, promete mais de 1.000% de alta por unidade Se ela repetir o topo histórico anterior Então é uma criptomoeda que você não precisa ter muito É uma aposta de mercado Criptomoeda é um pouco mais perigosa Porque o market cap é muito baixo Porém tem na Binance Então você pode trabalhar um pouquinho mais de segurança Mesmo assim, isso aqui é uma criptomoeda Que você vai apostar aí para o futuro Por isso que tem que comprar muito pouco Eu sou Raul Mara Criptomoeda Se você gosta do meu conteúdo Aproveita, deixa o like e tá antes de se inscrever no canal Lembrando que nada que eu falo aqui É recomendação de compra e de venda Aquele abraço para vocês Até a próxima e foi Até a próxima e foi